Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush Meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos desenhar o rato de Chernobyl É isso que você tá vendo aí Galera, esse foi um pequeno estudo que eu fiz pra treinar principalmente duas coisas Uma delas é... na verdade três coisas A primeira é desenhar animais, porque é difícil A segunda delas era pintar pelos, porque é difícil E a terceira delas era fazer sombras muito escuras, muito marcadas Que lembra muito aquilo que a gente fez naquele palhaço do último vídeo Porque também é muito difícil Então são tópicos bizarros que eu queria... bizarros alheios à minha experiência normal e cotidiana Que eu queria treinar um pouquinho mais Então eu fiz aqui um cheiro no rato O tema meio que surgiu em conversas lá no Discord E aí deu vontade de fazer esse carinha aí Eu peguei algumas referências muito legais de artistas que nem esse lobisomem Isso é um lobisomem? Um ursozomem E aquele lobo lá em cima Que me passaram também lá no Discord Vou deixar o link pra estes artistas aqui na descrição E aquilo ali em cima... lá é uma topeira daquele biquinho estrelado Mas eu acho que ela... aquela topeira ali é muito legal Porque ela tem exatamente o recurso de iluminação que tá sendo aplicado nessa lustra aqui de cima Você consegue ver como tem um uso muito forte do preto mesmo Quase total ali em um monte de situações Eu sempre fugi dessa aplicação e eu sempre fiz personagens muito mais iluminados É quase como se eu usasse praticamente só luz pra fazer as coisas E eu tô gostando dessa ideia de que eu não tenho que pintar um pedaço Eu tenho que sugerir aquela parte Eu tenho que esconder em sombras e escuridão E isso tá sendo muito bom E metade da impressão do pelo, do shape desse pelo acontece nessas... Eu não quero chamar de oclusões porque isso aqui é uma sombra projetada, saca? Mas é uma oclusão também Mas é isso daí que eu tava indo atrás Eu queria dar uma refinada nessa ideia Então esse rato aqui, que você está vendo A proposta é que ele fique com algo parecido com essas reverências Eu queria ver se eu conseguia absorver um pouco mais do que tá acontecendo em tudo isso Uma coisa que eu tô vendo ali naquela ilustra de topeira Que você pode tá reparando ali em cima É como aquela... tem uma parte embaixo dela muito escura, muito preta Tem algumas outras partes mais brilhantes em cima Mas especialmente no meio dela ali Em zonas onde o pelo tá todo esfarfunhado É ali onde você tem pequenos cantinhos escuros E eu sinto que é isso que dá aquela leitura Do pelo, que nem naquele lobo que tá aqui em cima Esse daqui eu acho que é uma finalização que eu não gosto muito Mas ela é muito bem feita Aquela ali de cima eu acho realmente impressionante E aqui no meu lado tem um outro lobisomem também Mas no rato então eu gostei dos tons azulados Meio cinzentos, meio frios Tirando esse cara daqui, o resto das referências aqui tem um tom mais frio E eu tô usando muito aquela topeira como referência mesmo pra fazer esse rato Eu queria conversar com vocês também sobre essa coisa que eu tô fazendo aqui O Guilherme, o que é isso? Isso é um estudo? Isso é uma pintura pra se divertir? O que é isso? Isso daqui, pessoal, eu acho que é a coisa mais favorita Assim que eu tenho dentro desse processo de pintura É um negócio super descompromissado com o resultado E altamente compromissado com todos os processos Com tudo que tá acontecendo na minha cachola Quais são as etapas que eu tô fazendo pra chegar lá Eu acho que esse é o tipo de coisa que eu gosto muito de fazer Aqui é mais... Eu tô tentando encontrar um assunto Pra me dar a possibilidade de refletir Sobre como chegar naquele resultado Por mais que o resultado não seja o objetivo Seja mais o que acontece no meio Sem o que fazer Sem ter um ponto final pra você tentar chegar É meio difícil, né? Porque o desenho é uma coisa que começa e que termina Ou o menor problema, ele se encerra, né? Talvez o final seja só arbitrário Mas em alguma hora você vai ter que parar de desenhar E falar, eu consegui o que eu queria O que é que você tá querendo? Porque todo desenho tem um objetivo O objetivo às vezes é relaxar O objetivo às vezes é dar uma estudada num assunto O objetivo às vezes é tentar incluir uma sombra preta Um elemento que não é muito comum no meu trabalho Mas que eu acho que pode funcionar Porque a gente tá vendo ali referências especialmente fotográficas Onde isso é um recurso muito bom Eu acho que isso que é o legal Quando você põe pequenos objetivos Eu acho que já fica mais fácil de você afastar um pouquinho também Aquela frustração gigantesca Que acontece quando você põe no projeto No momento que você tá desenhando Pra ser algo incrível, fantástico e tal Que vai ser uma melhor peça do meu trabalho Não! Foca em atingir um achievement diferente pro desenho Que seja uma coisa simples Que seja uma coisa atingível Que seja tentar fazer tananã Não conseguir fazer tananã Só tentar uma coisa diferente já é um passo muito legal E você deve estar pensando nesse momento Guilherme, você vai dar alguma dica de como pintar pelos? Porque afinal de contas estamos aqui desenhando um personagem Que é um ratinho de Xenobril ali com seis patas É... Com um zóio bem bonito Como é que... É... Você vai dar uma dica de pintar pelos? Então! Eu acho que a maior dica pra pintar pelos que eu posso dar Começa com... Foca nos fundamentos de luz e sombra primeiro Porque pelos tal qual qualquer outra coisa que você for pintar Estão submetidos às mesmas regras Aos mesmos comportamentos da luz Que todas as outras coisas, né? Então, você focar na especificidade de um material Antes de conseguir fazer uma luz e sombra basicona assim E o que é uma luz e sombra basicona? Você pode estar pensando, né? Eu acho que uma luz e sombra basicona Tá em conseguir imaginar de forma mais 3D A divisão que aconteceria entre as zonas claras e as zonas escuras Assumindo alguma posição pra uma iluminação principal, né? Essa é uma... Então, não é que você tem que aprender a fazer uma cena com 17 luzes diferentes Uma luz principal Se você consegue simular isso E pra isso não precisa saber pesclar cores e pintar o personagem da anatomia Eu tô falando de conseguir seccionar objetos e formas Tem um vídeo muito antigo Muito antigo? Não, já mais ou menos antigo aqui no canal Que eu falo sobre sombras Mas especialmente um que eu uso aquela personagem sombra Do... Do... Overwatch? Pra comentar justamente sobre isso Sobre essa ideia de supor a posição 3D de uma fonte de iluminação E imaginar como que esses raios atingiriam aquele objeto naquela posição E isso... Esse processo imaginativo Essa simulação interna sobre iluminação que você vai fazer Ela tem que começar a se tornar um pouquinho mais natural Ela tem que começar a ficar um pouquinho mais intuitiva Mesmo que ela seja imperfeita Ela tem que sair um pouco mais rápido E eu acho que tem duas maneiras principais disso estar acontecendo Uma, copiando referências de objetos simples Pra você entender como é que coisas simples funcionam Então a simplicidade é muito importante E é nesse ponto que no curso de introdução à pintura digital Eu comento muito daquele bonequinho Mune Porque ele é muito simples Mas o bonequinho Mune ele já é mais complicado O legal seria uma fruta Uma pera Uma laranja Porque é um morango Porque esses são objetos Que tem uma geometria relativamente descomplicada O pior lugar que você pode escolher pra começar pra fazer isso É o rosto humano Que é uma coleção incrível de planos diferentes Que mudam de direção a todo lado E parece objetivo Embaixo do nariz, embaixo do anabou É difícil, é difícil A gente normalmente quer começar pensando nos resultados Então eu já comentei aqui antes sobre a ideia de tentar ser um bom estudante de arte Ao invés de ser um bom artista Um bom artista eu nem sei o que que é Mas um bom estudante de arte eu acho que eu tô começando a entender o que que é Então a dica sobre como pintar pelos tem que começar com a dica sobre como pintar qualquer coisa E é como estabelecer as fontes de iluminação Pensar nesse E o que que é isso, Guilherme? É um processo É um processo É sobre o que tá passando na sua cabeça E não exatamente sobre o que você tá fazendo É sobre o que você tá pensando enquanto está fazendo E eu acho que isso é um ponto que às vezes foge Dá a impressão que desenhar é uma coisa que se faz com a mão Mas poderia ser só com a cuca, né? Se as mudanças ficassem registradas E você não tivesse que imaginar todo o processo Mas é muito isso É muito isso que eu tô querendo trazer nesse vídeo Pintar pelos não é mecanicamente diferente de pintar qualquer outra coisa Mas em questão do comportamento da luz ele vai ser igual O que que acontece com pelos? Você vai ter que trabalhar necessariamente a sugestão Guilherme, o que que é sugestão? Sugestão é sugerir É não descrever com todos os detalhes É fazer uma aproximação É fazer a pessoa que tá assistindo Que tá vendo, que tá consumindo esse seu projeto de desenho e pintura Completar o resto dos detalhes pra você Porque até mesmo em fotografias Se você diminui a resolução Você já perde aquela variedade Perfeita de resolução, né? Aquela toperinha que tava ali em cima Na distância em que a gente observa ela Eu não consigo ver muitas vezes o final dos fios, né? Eu consigo ver a base sombreada de alguns deles Eu consigo ver o brilho que acontece no meio desse fio Mas eu não vejo cada fio e cada ponta Então aqui nesse bichinho eu também tô pensando em descrever complexidade Mas de uma forma mais sugerida E aí então o negócio é enganar que tá complexo É enganar que tem um monte de fio Eu já falei que isso aqui é uma enganação completa, né? Então ali você pode ver que eu tô fazendo sim Uns pelinhos ali no focinhozinho dele, né? Eu tô fazendo assim Alguns pelinhos Mas nas costinhas dele você pode reparar que É muito mais fio Eu não vou ter como ficar penteando fio por fio, né? Ou até tenho Mas não é esse o meu objetivo Especialmente com pintura Não é isso que eu tô buscando Então você pode ver que até às vezes eu vou ver Ok, tá muito descrito Eu preciso suavizar essas transições Tá vendo a parte do bumbum ali daquela topeira, ó? É uma parte onde você não consegue muito bem descrever Tudo que tá acontecendo Você vê uma variação assim Mas não é muito claro E eu acho que isso que é o legal Então, pra pintura de pelos As dicas já foram duas A primeira dica é Você vai ter que construir aquela consolidação Dos seus fundamentos de pintura de luz e sombra básico Normal que você vai ter que ter Básico não é básico de simples É básico de Base, de fundamento De que tá embaixo De que segura tudo que tem em cima Isso é uma coisa básica Uma coisa básica é que sem essa O resto fica tudo meio capenga Então Põe Desenha as frutas aí, véi Desenha Tenta imaginar iluminações de objetos simples Em ângulos diferentes Consiga fazer essa simulação Se ela não acontecer na sua cabeça Não importa Faça ela na visão No papel, no projeto Tem um objeto A luz tá vindo daqui Como é que ficaria? Aí Desenha a luz em outro lugar Como é que ela ficaria aqui? Ficaria desse jeito Tem a referência, assim A abundância pra te ajudar também Nesses estudos Aí depois você pode ir vendo O que você consegue reter na cabeça mesmo Eu acho que isso aí também é legal Mas Esse ratonido aqui Foi uma grande prática Pra pensar Em tudo isso A segunda dica que eu dei É essa da sugestão De que você não precisa Descrever pelo apelo Os lugares onde você descrever Um pouco mais Meio que vão compensar As sugestões que estão do outro lado Mas a ideia é essa mesmo É fazer um Engambelation E dar a aparência de complexidade Pra esse desenho Você pode ver que a aceleração Não tá tão extrema Eu não fiz isso aqui Eu não demorei muito Pra fazer esse rato Mas eu acho que ele engana muito mais Eu acho que ele dá a impressão De que levou muito mais tempo Pra ser feito É... Mas no geral É isso que você tá vendo O pelo Eu tô tentando trazer A especularidade Aqui agora também, né Aquele brilho Que acontece Em qualquer tipo de fio Normalmente não Não é tão Assim No cherno rato Eu não sei se ele tem Um pelo tão sedoso Você pode ver como isso Ajuda também a separar Uma coisa que eu fiz Eu tô voltando com a borracha Pra cortar esses brilhos Essas massas de brilhos Eu tô cortando elas depois Só fazendo uns risquinhos E isso já dá A aparência Os cabelos Os fios Eles não se comportam Como pelos individuais Eles viram mexinhas Eles viram grupinhos Eles fazem Ninhozinhos, né De coisas De lugarzinhos Então sugestão É a chave aqui também Luz e sombra e sugestão São os dois pontos principais Que eu queria trazer aqui pra vocês E aí por último sim Que viria o terceiro passo Que é estudar um material específico Que se comporta De forma específica Então ficou assim O nosso cherno rato E a terceira parte Seria de fato Estudar um material Específico De verdade Com fundamento De luz e sombra Com uma noção Sobre essas sugestões Não ter que desenhar Tudo que você tá fazendo Você consegue ir a fundo Dentro da especificidade Daquele material Cabelos e pelos São sempre diferentes Por, por, né Por uma série de fatores Que envolvem aí Como que esses fios são Quão curtos ou longos eles são Todas essas coisas Que vão Grosso ou fino Né Todos esses caracteres Diferentes São coisas que você Vai ter que estudar Pontualmente Como é que eu faço Esse tipo de pelo Eu acho que aqui Deu uma ajuda Eu tinha um problema Muito sério De fazer barba Como se fosse cabelo E é porque Tava faltando Olhar com atenção Pra esse tipo de coisa Aí é um estudo Do material em si Então Fundamento antes Sugestão depois E o material em si Nessa terceira parte Então aqui eu tô Fazendo isso Eu tô estudando isso Porque eu também tô Aprendendo todas essas coisas Cada vez mais E eu tô tentando descobrir Como é que eu faço Pra aprender isso Né Porque Se eu não sei Como é que eu aprendo Como é que eu posso ter Qualquer chance De te ensinar Alguma coisa também Né Então galera Esse é o Sferno Rato Meu nome é Guilherme Freitas Fique ligado aí Para novidades Com jogos dos morangos E várias coisas aí Nessa semana também A gente se vê em breve Galera Muito obrigado Valeu e Falou